Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal eu sou a Sila estou com a minha filha e hoje pessoal estamos de volta com o Troll Vlogs Vlad e Nick pessoal falta só mais uma fase para a gente conseguir zerar esse jogo aqui que por sinal é até esse mesmo né é esse aqui porque o próximo vai lançar o de Halloween mês que vem então vamos lá agora tá tudo em português né hoje estamos no parque de diversões quero andar nessa montanha russa Vlad porque ela está trancada porque o que será hein não sei vamos tentar destrancá-la agora sim pessoal voltou e olha tá elétrico é uma pipoca é um cadeado de pipoca voltou os 12 cadeados eu senti falta na última fase porque teve que colocar 12 ovos né que foi especial de Páscoa então agora a gente tem que destrancar isso aqui tudo todos esses cadeados e ainda essa cerca é elétrica ó bichinho a tem que puxar ele não 9254 é esse aqui mesmo menos um oi minha filha muito bom refrigerantes o que é isso aqui seta para baixo botão eita tem que levantar tem que levantar esse aqui não oi ai entendi e aí olha tem uma chave pendurada ali sabe tá bom o que vai derrubar esse tiro aí eita tampa de lixo saiu tem um bando de bexiga bexiga esse negócio aí que eu não tô entendendo o que que é isso tem uma chave presa ali eu acho que é uma chave tem que tirar tudo de cima deles opa primeira chavinha tem que colocar moeda tem ali um martelo é martelo acho que não ali tem que colocar uma moeda ah esse martelo é para apertar aqui muito bom mais uma chavinha pipoca bota o milho da pipoca aqui vai sair uma chave dali eu acho é porque tem a chave pipoca 5 3 7 deve ter alguma coisa a ver com cor eu sei que é 5 3 7 mas eu não sei mas eu não sei se tem negócio de cor 5 3 7 eu não sei se tem peraí olha tem que bater na cabeça deles é isso né é boa opa vai continua foi mais uma chavinha a chavinha o marronzinho tá aqui a chavinha da pipoca tá ali no canto e tem a chavinha laranja também tem alguma coisa que esse negócio aqui em cima não tem eu queria entender o que que é aquele 5 3 7 ah sabia que tinha cor aqui cadê o 7 o 5 é laranja e o 7 amarelo o 5 é laranja aqui é 3 e aqui é 7 nem isso eu acho que é isso só que travou nem isso é pessoal o jogo fechou na nossa cara mas pelo jeito aqui ó sumiu então é só continuar oi agora fala português oi Vlad sabe uma coisa que eu tô reparando aqui esses carrinhos aqui eles não vão andar não eles fazem o a montanha russa e essa chave aqui ó você já pegou seja lá o que for ali do lixo tem que botar alguma coisa aqui pra poder voar pra cá isso aqui é um fato Mãe Vlad Nick como vocês estão Vlad Nick como vocês estão oi minha filha diga-me eu acho que você tem que pegar uma pipoca deixa eu fazer tem que pegar uma pipoca? não não sei se esse negócio branco ali em cima ah será que esse negócio branco vai servir? não ainda não tem que alguma coisa pra acertar esses refrigerantes aí também eu não sei se a moeda pra ali pro pro carrinho tem alguma coisa também aí ah você colocou a bola de cristal ah que legal mas eu também gostaria muito da moeda tá mas eu quero a moeda ali ó tem uma moeda ali ó eu quero a moeda 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 isso moedinha sim opa e aí mami eu sei ah entendi é só clicar e arrastar tem que desviar não pode esbarrar nas moitinhas moitinhas e aí lá no final deve tá a chavinha vamos ver se é isso opa opa mais uma chavinha e aqui tem que botar um peso aqui pra levantar ele eu imagino que seja isso tem que botar um peso ali mas deixa eu colocar aqui tem alguma coisa aqui não a gente já viu isso aqui deixa eu só botar aqui a chave opa pera aí essa chave abriu isso aqui é ah já não tá mais elétrico já não mas ainda temos três chaves pra desfazer eu não sei se esse carrinho ele vai andar em algum momento a música já deu é a música parece que não é nada aqui a gente também já usou eu imagino que tenha que colocar algum peso pra levantar ele dali eu só ainda não sei como eu Flade, Nick, como vocês estão? isso aí eu tô imaginando realmente que tenha que colocar alguma coisa no elefante só na hora que colocar alguma coisa ali no canhão é que vai ir até a árvore assim como também tem que jogar alguma coisa na soda o problema é achar essas coisas tá ficando difícil hein ele levanta? não, ele não levanta ah, é só a gente só que a gente levanta ele aparentemente não tem nada ou tem e eu não tô vendo ah, viu? tinha uma chavinha embaixo dele e essa chave aqui? cadê a... ah, tá aqui falta a vermelha e a azul a vermelha e a azul a azul tá aqui a vermelha eu tô imaginando que seja aqui o problema é que a gente tem que... será que é pra... não, não é não e esses carrinhos aqui? eu acho que esses carrinhos realmente eles só vão andar na hora que abrir a porta esse faz todo sentido né realmente ele só abrir quando sair então... pessoal deve tá na nossa cara e a gente ainda não descobriu aqui só vai sair eu acho com isso aqui o elefante ele faz alguma coisa diferente? não, se apertar mais de uma vez também nada acontece soda, soda, as três sodas estão deitados também não tem nada a ver gente é alguma coisa na nossa cara Vlad, Nick, como vocês estão? as estrelas então aí é que tá eu tirei a internet opa opa eu tirei a internet porque eu reparei que tá bugando exatamente quando agora aqui tá é aqui? é e aí? será que tá na posição certa? não vai lá pegar a bola caramba olha o que a gente menos espera não tem que subir mais um pouquinho também não vai lá pegar a bola só não pode perder a bola de vista acho que agora vai hein? opa agora pegar a bola e tentar tacar no refrigerante vamos ver se vai funcionar também pegar a bola e tacar aqui aaaaaaah e aí? não entendi não entendi faz o que com essa bola aqui gente? oi ah como é que é? aaaaaaah tá, tem que acertar todas? isso muito bom tem que acertar todas isso muito bom na hora que acertar todas vai dar eu imagino que a última chave eita que essa foi longe demais muito bom muito bom só faltam duas caramba acho que agora vai muito bom só uma falta só uma não 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 ai vai muito longe eita agora sim conseguimos a última chave mas porque que a bola continua ali? quando a bola continua assim a gente fica achando que não acabou né? mas eu acho que acabou sim VIVA! a montanha russa está aberta que divertido pessoal 7 minutos e 44 demoramos nessa aqui porque achou aquela bolinha vermelha vou te falar que não foi foi simples não hein não tava muito na aliás tava na cara mas não tão na cara pessoal nós conseguimos eu espero que vocês tenham gostado se gostou clica em gostei se inscreva no canal pessoal muito obrigada por todos vocês que nos acompanham até o próximo vídeo e tchau galera tchau tchau tchau